Não! É o fim do hoje de manhã, que eu falarei vocês. Vamos passar o melhor, tudo e pouco, 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 tudo e pouco. Já não sei, que não me deixará de fora em frente, eu sei que eu também vou voltar, eu vou te preparar, eu sou igual na vida, eu vou lá pra ouvir. E não me deixar, me deixar de enxergar, que é isso pra ser, que o dia tudo vai voltar e vai ser igual. Deixa, me deixar de enxergar, que é isso pra ser, que o dia tudo vai voltar e vai ser igual. E não me deixar de enxergar, que é isso pra ser, que é isso pra ser, que é isso pra ser. E não me deixar de enxergar, que é isso pra ser, que é isso pra ser, que é isso pra ser, que é isso pra ser. E não me deixar de enxergar, que é isso pra ser, que é isso pra ser, que é isso pra ser, que é isso pra ser. E não me deixar de enxergar, que é isso pra ser, que é isso pra ser. E não me deixar de enxergar, que é isso pra ser, que é isso pra ser. E aí eu pensei que é bom. 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 Obrigado. Obrigado. Eu acho que é bom. Eu acho que é bom. Eu acho que é bom. Eu acho que é bom.